Opa, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre otimização, vamos continuar o assunto de algoritmos. E eu quero falar sobre hashtables e a importância de você conhecer as estruturas de dados da sua linguagem. No último vídeo, a gente falou sobre otimização, e aí falou ali sobre busca, eu mostrei uma busca binária e etc. E aí nesse vídeo agora eu queria montar um cenário, um cenário hipotético, mas ele é baseado num caso real, que aconteceu recentemente, foi acho que duas semanas atrás, num projeto aqui da Vise. Alguém estava com um problema exatamente assim, me procurou, ajudei a resolver. E aí eu pensei, puxa, mais gente precisa ver isso aqui, porque talvez você esteja sofrendo com o mesmo problema. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Isso aí, vamos lá. Olha só, eu vou criar aqui dois geradores hipotéticos de JSON. Então esse aqui é um gerador de produtos randômicos, ele vai fazer o seguinte, produto é igual a... Não. Product mais o id. Isso aqui é o name. Category. Deixa eu ver como é que funciona no Python isso. Python import random. Temos um random.randinc. Temos. Espetacular. Então é exatamente o que eu preciso. Random.randinc. E aí, digamos que a gente vá ter mil categorias, desse jeito. E o produto tem outras propriedades aqui, eu vou colocar só um price, só para a gente ter uma propriedade do produto. E agora? Tem um random.randinc. Beleza, isso aqui retorna. Vou fazer com o randinc aqui. porque aí fica mais fácil de a gente controlar a saída. Desse jeito aqui. Então, random prod me gera um produto randômico. Vou importar diazon aqui. E aí vamos fazer assim. Produtos é igual a random prod id for id em range de 2 mil. Uma lista de 2 mil produtos. E aí vou dar dump dessa lista em dente 2 e vou colocar aqui em sure ask false. Terminar o print aqui. Muito bem. Desse jeito. Então se eu chamar python products py ele vai me gerar um JSON enorme que eu vou colocar em products JSON desse jeito. Agora eu vou fazer um gerador de categoria. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. As categorias lá no de produtos, eu defini que elas iriam até mil, tá vendo? De um a mil. Então, eu preciso gerar mil categorias aqui. Então, ao invés de prods, eu vou chamar de cats, que são as categorias, que são random category id paraidin range 1 e 1, desse jeito. Tem que importar JSON aqui também. Vamos rodar o gerador de categorias. Está aí. Vamos colocar essa lista num JSON. E aí, veja agora, eu tenho produtos JSON, que é a minha lista de produtos. Legal. E eu tenho categories JSON, que é a minha lista de categorias. Agora, chega de Python. O Python era só para gerar randômico aí e tal. Vamos trabalhar com JavaScript agora. Live server aqui. Está aí. E eu quero trabalhar com view.js, porque sim. Não vou botar um npm aqui, nada disso. Só vou simplesmente pegar o view de uma cdn. Desse jeito. Tá bom. Assim. Assim é suficiente. Eu não sei porque eu gosto ao contrário. Um código desse lado aqui. Vamos lá. Eu vou precisar de um script. Eu vou precisar de um give para ser minha aplicação. Dentro desse give eu vou ter uma lista. Uma lista é uma UL. dentro dessa lista, eu vou ter itens de lista. E cada item da lista vai ser um produto. Então, vamos criar agora a nossa aplicação view aqui. app é igual a view. O elemento vai ser o app data. Vai conter products, que é uma lista vazia. e no mounted. Assim, para facilitar a nossa vida aqui. eu vou fazer f é igual a await. fetch products.json diz.products é igual a f.json await. Vamos ver se eu quebrei alguma coisa, algum erro. Aqui, olha só. Tem que ser chamado com new view. Muito bem. Olha, está aí a minha lista de produtos. Legal. Estou mostrando para cada produto. Essas. Mas eu quero mostrar agora de um jeito diferente. Então, eu vou fazer assim. Olha só. O produto tem um B. dentro desse B. Não usa B não. Usa strong, tá? Preguiçoso usar B. Eu vou ter um prod.name. Aí eu vou ter um em em. Em que eu vou ter um prod.category. E no final, eu vou ter um prod.price. com um R cifrão no começo. Então, olha lá. Está ali o meu produto. Está vendo? E etc. Esse ponto price aqui. Deixa eu fixar de dois. Só para não ficar os erros de arredondamento ali. Pronto. Está bom. Podia formatar, botar vírgula. Mas foge um pouco do nosso escopo aqui. Bom, o que eu quero fazer? Essa categoria aqui, eu quero substituir pelo nome da categoria. Então, para isso, eu preciso ter as categorias aqui. Então, eu vou fazer assim. Olha só. Categories. É um array vazio. Eu vou fazer fetch em categories. Diz.categories é o fetch do JSON lá e tal. Com isso, ele fez o fetch em categories. Mas eu não mudei nada aqui. Agora, presta atenção na estrutura de dados que eu tenho. Eu tenho produtos. E nesses produtos, eu tenho o ID da categoria. Eu tenho um outro array, que é um array de categorias. Em que cada categoria tem um ID e um nome. Isso me coloca em apuros, tá? Por quê? Como é que você pode se sentir tentado a resolver esse problema? Fazendo alguma coisa assim, olha só. Vou criar um método chamado CategoryName que recebe o ID. E faz. Diz.categories. Para cada uma das categorias, se cat.id for igual ao ID, retorna cat.name, desse jeito. Ok. Então, aqui eu vou chamar esse método. CategoryName. CategoryName. E aí, veja só que... O meu navegador aqui não atualizou, tá vendo? Ah, atualizou sim. Tá mostrando aqui, ó. Category tal, category tal, category tal. Beleza? Qual que é o problema disso aqui que eu fiz? O problema é que essa lista aqui de categorias, para gerar desse jeito, eu tô varrendo toda a árvore de categorias várias vezes. Toda a lista de categorias várias vezes. Tá vendo? Tô fazendo o for aqui. E esse for tá sendo executado dentro do for do view. Então, o que que eu tenho aqui? Um for dentro do outro. Aí, eu tenho um for aqui que chama a função que tem outro for dentro dela. E sempre que você tem um for dentro do outro, a quantidade de interações é o produto deles, tá? Então, aqui eu tenho dois mil produtos vezes mil categorias, dois milhões de interações, ok? Aqui tá razoavelmente rápido ainda, mas se você for ficar mexendo no nome do produto e faz isso e faz aquilo aqui, você vai ver que esse negócio degringola rapidinho, tá? O produto zero é o primeiro lá. E aí, você perceba que na hora que eu dou enter, ele leva um segundo ali, ó, pra me retornar esse valor aqui embaixo, tá? Olha só, vou dar enter. Você viu que ele leva um tempinho pra me mostrar um valor aqui embaixo? O que ele tava fazendo? Recalculando essa lista toda. E aí, isso aqui é grande. Isso aqui dá trabalho. Isso aqui, né? Você tá machucando aqui o seu processador ao fazer um negócio desse, ok? Então, se você começar construindo assim sua aplicação, você logo vai ter problemas de performance. quando começar a mexer nos produtos e queira, põe, modifica, altera. Quer ver? Eu vou fazer aqui, botar um botãozinho que simplesmente altera o nome do produto, tá? Ele vai fazer o seguinte, olha só. Button. Troca nome, pronto. Troca nome, pronto. Vou botar um let aqui, né? Vou botar um let aqui, né? Quebrar o nome do produto. PROD. PROD.NAME é igual a n0, mais... PARCE FLOOT de n1, mais um. Então, olha só, agora eu tenho um sinalzinho de mais aqui. Quando eu clico nesse sinal de mais, ele pensa um pouquinho. Demora ali, tá vendo? Poxa. Não tá bem do jeito que eu queria. Vamos ver por que que isso tá acontecendo. PRODUCT e 2. Ah, o mais um tá no lugar errado ali. Desculpa. Aqui, tem que ser fora do parênteses. Faltou um espacinho aqui no nome. Então, olha lá, tá? Produto 2, eu vou clicar no mais. E ele vai trocar pra produto 3, tá vendo? E vou clicar no mais, ele vai trocar pra produto 4. Agora, perceba o seguinte. Cada vez que eu clico, ele demora um segundinho, tá vendo? Se eu der vários cliques aqui, ele vai ficar pendurado aqui, ó. Demora um tempo pra comparecer, pra dar um retorno pra mim. Por quê? Porque ele tá refazendo o cálculo, ele tá varrendo o array de categorias inteiro, várias vezes, toda vez que eu clico em algum botão. Então, isso aqui é bem ruim construir seu código desse jeito, tá? O que eu poderia fazer ao invés disso aqui? Eu poderia trabalhar com um objeto. No caso do JavaScript, um objeto. Teria o papel, que seria o papel de uma hash table, se você estiver trabalhando com Java. Teria o papel de um dicionário, se você estiver trabalhando com Python. Um array associativo, se você estiver trabalhando com PHP. Tanto faz como se chama na sua linguagem aí. Mas ele seria o jeito certo de resolver o problema. Então, olha só. Eu vou fazer assim. Nas categorias aqui, eu vou transformá-las num objeto, desse jeito, ó. Tá? Então, aqui na hora de eu setar as categorias, eu vou fazer assim. For leque. Tô achando que eu tô no Python, tem que abrir. Cac, mais fácil. Of. Cac. Categorias. Então, para cada uma das categorias, eu faço diz.categories.cat.id, é igual a CAC, desse jeito, tá? Então, aqui, veja, não é uma lista simples agora. Agora, categories vai ser um dicionário, um objeto do JavaScript. Eu vou dar console.log em categories para você ver. Isso vai quebrar o resto do código agora. Mas não faz mal. Só para que você possa ver funcionando. Vamos abrir aqui o console. Recarregar. Ah, dis.categories. Então, olha só como é que é categories agora. Categories é um objeto que tem as propriedades. Um, dois, três. Então, o nome da propriedade aqui é o ID da categoria. Veja. Então, para eu buscar o category name tendo ID, meu código não vai ter um for. Eu vou fazer return dis.categories.id.name. Desse jeito. Veja lá que ele montou a lista de categorias ali, a lista de produtos. Mas quando eu clico no mais aqui, olha só. Agora ele está respondendo imediatamente. Vou criar aqui para mostrar para você. Então, está aí a lista. É uma lista grande. Você parava para pensar bem. Não é comum você ter uma tela com dois mil itens assim. Mas mesmo assim, quando eu clico, a resposta é instantânea. Por quê? Quando eu estou clicando aqui, ele está mudando uma única propriedadezinha do produto ali. Mesmo que ele precise reconstruir essa lista toda, ele vai passar por uma única lista. É um for de dois mil itens. E só. Não são dois mil vezes mil. Não são milhões de itens. Nada disso. É um for de dois mil itens. Para cada item desse, ele está acessando um dicionário, uma hash table. No caso do JavaScript aqui, como a gente está trabalhando com JavaScript, ele está acessando um objeto. Desse jeito, olha só. Aqui, um objeto de categorias. Ele vai direto pelo número aqui. O número é o nome da propriedade. Acessou aquela propriedade diretamente. Não tem for. Então, mas, poxa, lá dentro, internamente, isso aí não vai gerar um for de qualquer maneira. Porque essas propriedades, elas têm que estar em uma lista, em algum lugar. Então, sim. Sim, vai gerar um for. Só que esse for não foi você que escreveu. Esse for, no caso do JavaScript, esse for foi escrito em C. Por quem fez o interpretador do JavaScript. E esse for, ele é baseado numa hash table. Então, é uma busca ordenada ali. Então, ele vai usar um algoritmo de sort lá dentro para poder manter essa hash table. Vai fazer uma busca binária para encontrar o seu índice. É tudo muito mais rápido aqui. Então, não tem comparação. Ah, mas eu podia implementar um negócio igual, não sei o quê. Não, você não vai implementar um negócio igual. Justamente porque quem faz o da linguagem, faz para todo mundo. Já faz de uma vez, pensando em deixar bom para todo mundo. Então, não tem o menor sentido você querer competir com isso. Então, esse é um negócio que você tem que saber. Você tem que conhecer as estruturas da sua linguagem de programação. O hash table, por exemplo. Dicionário, objeto, array ou seu arquivo. Seja lá como se chama na sua. É um negócio que você tem que dominar. Tem que saber muito bem. Tem que saber como funciona. E aí, sempre que você tiver que fazer buscas frequentes num array. Transforma esse array num hash table que as coisas vão ficar mais rápidas. Bem mais rápidas. Deu para ver aqui, não é? É isso aí. O que você está achando da série? Deixa um comentário aí. Está fazendo sentido? Está aqui ajudando de algum jeito? Seria muito legal a gente saber. Valeu. E aí, sempre que você tem que aprender.